Kenny, como você está hoje? Ah meu amigo, eu estou muito bem né, porém um pouco cansado só, mas eu estou bem, estou bebendo minha agunha aqui, bom Bom, eu estou triste Kenny Por que? What's happened? Eu passei uma vergonha na academia hoje Quer dizer, eu não sei se eu passei vergonha, mas eu acho que eu passei Eu tenho um problema que é, eu suo muito a minha bunda Minha bunda sua muito, mas é muito num nível que tipo assim, eu acho que eu já comentei isso aqui no canal Se eu sentar num banco, num dia mais ou menos ali calorento Quando eu levantar, vai ficar a marca certinha do meu rabo Ai meu Deus do céu E já aconteceu de eu ir da Rebeca, a gente sair da academia e ir numa lanchonete E quando levantar da lanchonete, depois ele levantar do banco, tá lá a puta da marca da minha bunda, tá ligado? E aí o que aconteceu? De dia dos namorados, a Rebeca me deu uma calça de academia Só quero uma calça cinza, Kenny E o que acontece com roupas cinza? Hum, fica marcado Fica marcado quando você sua, correto? Correto Beleza, olha só, isso aqui é uma imagem pra ilustrar, beleza? Toda vez que eu malho na academia, eu deixo uma marca mais ou menos assim nos bancos Eu já ando com um paninho pra poder ir limpando pra próxima pessoa não presenciar isso, tá ligado? Isso aqui o cara tá pegando agora que eu vi Isso aqui é o Bagus dele Olha essa outra aqui, cara, o Bagus Mas tá na academia, mas tá na academia Ele tá pegando, cara, fica a marca do saco Enfim, tirando a marca do saco ali, a minha bunda fica exatamente assim no banco, tá ligado? Beleza, a Rebeca me deu a calça, nova calça Falei, vou estrela, me deu o dia dos namorados Até no vídeo, o dia dos namorados Esse vídeo aqui, tá ligado? Ela me deu a calça, só que era a calça cinza Eu nem pensei, tá ligado? Fui pra academia, pô, calça fresquinha Cara, que alegria, que coisa boa Beleza, tô lá malhando e tals Beleza, eu tô... Sabe aquele exercício que tu senta assim e tipo... A remada, remada A remadinha, tá ligado? E aí, beleza, aí eu percebi o que aconteceu Eu coloquei a mão na minha coxa E quando eu tirei a mão, ficou a marca da minha mão De suor da mão Não da minha mão Mas o suor que estava embaixo da calça Grudou no pano da calça E aí, tipo, fez a impressão da minha mão justamente onde eu peguei Eu, caralho Aí eu botei no outro lado Eu, caralho, ficou a marquinha do dedo Aí eu, mano Eu levantei, olhei pro banco O banco tava super ensopado daquela forma ali Porque eu sou muito, né? Eu sou a bunda E aí, nisso, eu cheguei pra Rebeca e falei Rebeca, dá uma olhadinha na minha calça e vê se tá marcado Ela olhou Ela falou, vai ver no espelho Eu cheguei no espelho pra ver, Kenny A minha bunda e a minha perna toda preta Marcada e a calça cinza e a perna toda preta Tava tipo, deixa eu ver se eu acho uma imagem pra ilustrar, mano Sabe o que é que deve ter sido engraçado? Todos os dias que tu treinou com essa calça, um exemplo Todos os dias que tu treinou com ela, tava lá no teu fone I'm only human after all Ai, tu levanta, tá só o saco marcado Esse foi o primeiro dia Cara, tava nesse nível aqui, eu não tô zoando Tava nesse nível, cara O bom é que a academia lá é vazia, tá ligado? Eu, caralho, nem fui Eu falei, ah, f*** isso, eu vou continuar malhando Eu continuei malhando E aí, toda hora, eu fazia uma série de exercícios Botava o peso no chão Virava de costas pro espelho e via Essa porra assim, tá ligado? Eu falei, cara, que vergonha Depois eu vou ter que sair na rua O bom é que quando eu sair na rua, eu já tava de noite Então, me deu pra dar uma disfarçada Mas eu tava nesse nível, cara Imagina você tá na academia E tu viu um porco desse aqui, cara Nojento, cara Não, parada é ver isso Imagina o teu porco marcado no banco de onde tu tava Pois é, cara Mas pelo menos o banco eu limpo Eu sempre limpei Aí agora eu aprendi Eu falei, Rebeca, da próxima vez É uma calça preta Não me dê calça cinza Porque vai ficar Ou branca, branca também não fica Branca não fica? Branca não fica Mas, tipo, vai com uma cueca preta por baixo, né? Se molhar muito, vai dar de ver Vai dar pra ver o c*** peludo Só os fiapinhos Só os fiapos, tá ligado? Senhora, esse moleque tem o c*** mais horrível do mundo É o Gore É a floresta amazônica no meio do c*** Tu já viu, meu c***? Já Sério? Quando? A Rebeca mandou foto de tu Aquela foto meio que tu se movimentando, correndo E tu meio que te corta na varanda Ah, não, aquela foto aí de que a Rebeca vacilou nisso aí, cara Aquela véi Pra quem não sabe dessa foto, gente Cês nunca vão saber, inclusive É uma foto que é o seguinte Eu saí do... Eu morava em Belo Horizonte, hein Saí do banheiro Né, porra À vontade Tô na minha casa Fui lá na janela Pra estender minha toalha E a minha cueca, né Que eu lavo no banho Beleza Aí nisso a Rebeca foi bater uma foto Eu grotescão de costas, assim Todo torto, tá ligado? Com a bunda peludaça Aí quando eu virei Eu vi que ela tava com o celular na mão Eu fui correr atrás dela E eu pareço um titã colossal Correndo atrás dela Tipo, a foto é tipo assim, ó Eu pego assim, tipo E fui escuro E a pica cheia de cabelo, tá ligado? Horrível aquela foto É a pior foto minha, cara Que existe E tem quem diga que o Kleberiano é lindo É, cara Mandou pra todo mundo Mas eu sou bonito Minha mãe fala que eu sou É, sua mãe só, né? Mas enfim, qual que é a pauta do vídeo de hoje? Eu nem sei Ah, o vídeo é meu Cara, tu acabou de falar O gado, tudo isso você conta Caralho Eu sei, eu sei que o vídeo é meu É que por um segundo eu esqueci Quando eu perguntei a pauta do vídeo pra você Eu achei que era teu Naquele microsegundo Enfim, eu separei aqui sim, ó A gente vai ver cheatpost BR no Reddit Ah, cheatpost brasileiro, né? Não, é A Rebeca agora, ela tá me zoando, tá? Com essa p... É o sua bunda Ela tá me chamando de sua bunda agora Toda hora, aquela arrombada, cara A calça dá pra usar É só eu não ir pra academia com ela E usar em dias frios Aí dá pra usar Dias frios? Mas tu acha que tu não vai suar a bunda em dias frios também? Dificilmente Às vezes eu sujo, meu Eu tenho fogo no rabo Enfim, vamos ver o primeiro meme aqui, ó Depois de cinco meses economizando o salário de repositor Finalmente comprei meu Playstation 5 Olha isso, amor Eu tô grávida Ah, vai ter que vender Imagina a Rebeca falar uma parada dessa assim Eu tô grávida? Ah, essa semana ela tava com medo, tá? Ela chegou no meu quarto com a barriga inchada desse tal, hein? Cara, minha barriga não era assim Olha só, ela tá aumentando Eu, porra, pior que tá mesmo Ela começou a chorar de nervoso Dizendo que tava grávida E eu começo a zoar, né? Eu falei Ih, o filhinho, o Clebinho O Clebinho vai nascer Pelé vai reencarnar Eu começo a falar de um bagulho assim, tá ligado? Aí ela, para Ela começou a chorar Aí no dia seguinte a barriga dela tava maior ainda, tá ligado? Eu, cara Você é intolerante à lactose Tu enche o rabo de chocolate E leite Não tá nem aí, tá ligado? Dito e feito Cagou A barriga dela sumiu Tá ligado? O problema era lactose mesmo, cara Sabe o que que ajuda também? Cagar fibra Ela comer fibra pura Não, mas ela come Ela come O problema é que a barriga dela incha Incha muito quando ela come leite Chocolate Requeijão E ela não tá nem aí Ela come peida Mulher peida, tipo Pra mim era, tipo Flores Cara, mulher não peida Mulher é assim, olha só Nossa Caralho Flamina, cara Como é que ela sai dessa? Não sai, né? Aí, Kenny Faz isso com a tua mina Pô, bota ela na árvore Que sacanagem, cara Que sacanagem Vai falar que tu não queria ser essa árvore aqui agora, Kenny? Ali, ó Aí, Kenny A Crunch Meu pau Tá desconfortável, é? Ou Xuxa? Ué, Xuxa agora? É, Xuxa Não era a outra lá Não era a loira do Chan É a loira do Chan É o cotonete Esse daí eu não falei ainda não Ainda não Seis horas da manhã Você acordou E tem todos os poderes do Homelander O que você faria? Literalmente faria o que ele fez com a mulher do Billy Bruto Por que ele fez com a mulher do Billy Bruto? Ele comeu ela Tu comeu a mulher? Murielismo Mas não foi isso que ele fez Ele fez isso Mas foi a forma que ele fez Kenny Ah, ele fez com muito carinho Não Ele foi com muito carinho Tá ligado aquela cena Que ele pega o Lazy Tipo Sai tacando na multidão E infelizmente era só a imaginação dele Aham Eu queria que aquilo tivesse sido real, mano Pra limpar o mundo, né? De todas as minorias, né? Pra limpar o mundo de todas as minorias, né? Pra acabar com as minorias E acabar com todo mundo, né? Kenny Se eu acordasse com os poderes do Homelander Eu ia ajudar todo mundo Eu ia ajudar o gatinho a sair da árvore Sei lá Eu ia salvar as pessoas em acidente de carro Eu ia levantar o ônibus E virar o ônibus que tava virado no chão Sério? Eu ia ser o Superman Sim, eu ia ser o Superman Eu montaria uma fábrica de camisetas verdes e leite cru Eu ia escravizar a humanidade Essa é a verdade Não, na moral Essa é a verdade Eu tenho o p*** do poder do Homelander Pão no c*** de todo mundo Eu ia escravizar a humanidade F*** Você ia ser o presidente da ONU Vocês vão ser meus servos, tá ligado? Não ia nem ter ONU A ONU não ia bater de frente comigo? Ia vir a ONU Eu ia... Laser na ONU Não ia ser a ONU Ia ser Klebe Esse m*** não, mano Ué, ia ser Klebe Exatamente Qual seria teu nome de super-herói, Ken? Deixa eu pensar Qual seria o seu? O seu seria Kleberiano? Teria Klebe Teria o K, Marceta Igual o Homem-Aranha Game Teria três K Um K aqui Um do lado E outro aqui Kleberiano Kleberiano Kleberianos e Kleberiano Game Isso, isso Kleberiano Games Kleberiano, Kleberiano Meus três canais K, K, K Ué, exatamente isso O meu teria três também É Keny Deus Keny Dessu E Cucuscu Aqui, Keny Isso aqui é lá de São Paulo Esse vídeo Olha como que São Paulo é seguro Ó Olha lá Tá o gringo fazendo reportagem, ó O iFood O iFood Pega essa cara Ele viu aqui, brasileiro? Nunca vai pegar, meu amigo Nunca vai pegar É, infelizmente Caraca, eu acabei de perceber Que o meu webcam começou a travar muito Quando eu dei play nesse vídeo, cara Eu acho que o bandido Tá roubando o meu iFy Desliga o webcam do Discord Eu vou desligar Gente, é muito triste isso É muito triste ser limitado, sabe? Vou só dar uma mijada Vai entretendo o meu público aí, tá bom? Tá bom E o vídeo é meu Tá bom Pra quem não sabe o que Nem estufa Eu falei mesmo Não Quer dizer, não é Mas se fosse não tem problema Cadela desaparecida Aí foram traduzir Missing bitch Não tá errado Tá certo Tá certo É uma cadela desaparecida A tradução tá correta Podia botar Missing Dog, né, cara? Botou Missing bitch A terceira imagem da sua galeria Deixou todo mundo assim Deixa eu ver qual que é a terceira imagem da minha galeria Eu vou mostrar pra vocês Tirei a água do joelho Boa, Kenny Eu tô mostrando pra eles a terceira imagem da minha galeria Ó, a terceira imagem da minha galeria É uma imagem da Rebeca Na academia Aqui, malhando, ó Porque Eu cheguei pra ela, tá ligado? Depois do treino eu falei Porra, cara Tem uma garota que não para de olhar pra mim, véi Tô até desconfortável Eu falo, sério? Eu, é sério, mano Toda hora que eu paro de malhar Eu viro pro lado e ela tá me encarando Eu falo, cadê? Quem é? Eu aqui, ó Tirei até uma foto Aí foi, eu apontei É a Rebeca, a Malhando Não dá pra ver pelo celular Mas enfim, ela tá lá atrás, ó Ai, teu bobo Ah, não, minto Essa não é a terceira foto da minha galeria Essa é a quarta A terceira foto É essa aqui que eu vou Aí, ó Tá dando pra ver direitinho A Rebeca hoje chegou no meu quarto E falou Ih, você tá com cabelo branco na barba, ó Começou, gente Meu primeiro cabelo branco Da minha vida Eu não tinha nenhum cabelo branco Vocês acreditam? Só na barba, ó Começou, Kenny Minha velhice Daqui pra frente É só decadência, gente Esse aqui é o meu auge Ó, esse aqui é meu auge, Kenny Aqui, ó Esse aqui sou eu no auge Daqui pra frente É só decadência, cara Agora eu mostrei qual é a terceira imagem da sua galeria, Kenny Só espero que não seja da sua amante, né? Eu não consigo ver Eu tô gravando com o celular Ah, tu não consegue ver Nossa, ele saiu bem, hein Ele saiu bem, esse moleque Não consegue ver, né? Certeza que era o rabo da tua amante Certeza, certeza Atriz que Hollywood fala que é gata Meu primo Augusto Meu primo Augusto me pegou, velho Não, pô, a Zendaya é linda Aquela, pô, não tá arrumada Tá sem maquiagem Tem dias que você tá assim, todo fudido Então ele não é pegoa do caralho, né? Não, não é não, Kenny Pau para a coisa Zendaya é bonita, tá? Mas o primo Augusto também é muito lindo, cara É lindo, né, o primo Augusto? Ele é maravilhoso Inclusive eu tenho certeza que você trairia sua namorada com o primo Augusto Ah, perfeito Mas enfim, Kenny Tá sentindo esse cheirinho? Do quê? De pau? Cheirinho de vídeo Não, cara Tu que tá sentindo de pau aí, ó No teu quarto aí, ó Teu pai tava aí agora há pouco, né? Te enrabando Teu pai te come, né, Kenny? Fala aí pra ele Ah, mas foi só uma vez, tipo Tipo, eu era criança Não, gado Mas enfim, gente Vamos terminando o vídeo por aqui Não é verdade, querido? Poxa, que tristeza, meus amigos Que pena que nós já estamos indo embora Eu fico feliz A minha parte favorita do vídeo é quando o vídeo acaba Porque o meu trabalho tá feito e o dinheiro já entrou Enfim, gente Espero que você tenha gostado Se você gostou, se você não é gay Escreva no canal Cade de boca no meu pau E até o próximo vídeo Eu não sou gay Não sou não Agora a gente pode cantar isso A música já saiu faz anos, provavelmente Pra eles, né? Pra gente ainda é dia 3 Pra gente ainda não lançou É verdade Vai sair dia 12 de julho Enfim, gente O Kenny tem um canal dele Que é o Kenny Dessur Também tem meus outros canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Games Enfim, é isso, Kenny Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho